Olha a situação do meu time, esse time aqui dá para jogar, não, pera aí, tinha um Hypnos aqui, né, e baniu Hypnos, ah, baniu Hypnos, o que que cê é, um Oni, ah, o que que cê é? Tá bom esse time mesmo. Vamos ver o que acontece. Ah, ok, ele tá com Camus ali, mas... Ah, ele não vai usar boneiros na roda da 1, ok. Chiri, Shou Shira. Isshin Kou Lin, o que que ele fez? Ele pode usar o contra-ataque dele na... Na Serafina. Deixa eu tirar aqui o... Perder a vez. Deixa ele tirar o dano da Serafina mesmo. Serafina vai ficar bem de suporte agora. A gente vai tentar anular, né, aqui também. Ó, bloqueamos, bloqueamos os oneiros todos na roda da 1, delícia, cara, delícia, delícia. Serafina não vai ativar o tsunami na roda da 1, ele só não bloqueou o Camus, mas o Camus também... Tá de boas. Aqui a Zika é... Não bloqueou o Cano, né. O Cano que seria da hora aqui. Vamos reduzir o ataque dos inimigos. Já vamos botar aqui uma cura... O que que poderia botar uma cura aqui? Ah, no próprio Alone mesmo, vamos lá no próprio Alone. Eu tô com o Revive ativado, então beleza. Ele, por enquanto, tem dois Ricks ainda. Lembrando que o Masmita, ele é lento, né, eu tô usando o build lento dele. Tá, o Camus, ele vai ficar ainda sem jogar. Ou o Cano, né. Só cura. Beleza, curou. Cura mais um pouquinho. Ok, já gasteu contra o ataque. Aqui eu vou cancelar o Tsunami dela, então. Ou tentar, pelo menos. Tá, não consegui. Nossa, foi no Alone, cara. No Alone vai ser complicado. Isso já me permite usar corrente. Vou tentar congelar. Vamos tentar congelar o Cano, então. Vou usar um ataque aqui, já pra ativar o ataque básico. Número Impulse. Aí, quebrou as pernas, né. Aí, você já mexeu com... Você já abalou a amizade. Jogar sem Júnior é punk. Pô, mas todo mundo ali perdeu a besta. Ah, não, pra jogar com as mentas tem um tanho de banimento. Você só cruza os dedos pro inimigo jogar com nenhum banimento. É tipo isso. Vamos ver se ele vai gastar 3 de energia do Sutil agora. Ó, dá pra gente esconder ele aqui. Ó, vamos ativar aqui, então, ó. Ativamos. Ativamos os dois, mas o outro não conta, né. Infelizmente. Ah, velho. Olha, olha, olha essa jogada do Alôme, ó. Taca só. Ah, eu não diminui a vida dele, não? Aí a vida do outro. Pensei que eu diminui, hein. Eu acho que o Sutil tava com menos vida, hein. Esse jogo tá roubando. Vamos ativar a corrente. Ativamos nos dois. Delícia, né, velho? Delícia. Olha só, hein. Agora o Azmita vingou. Com o Bim, Jalone com a Azmita. O top. Agora, agora falece não, hein, Odisseu. Apareceu que inferno, cara. O jogo lá, deu um... Vamos ver como é que... Ah, o problema é que ele ainda... Ele tá com bloqueio? Não tá com bloqueio. Eu consegui eliminar alguém, velho. Pô, tava da orinha aqui a play. Então tá, agora a gente consegue tentar dar uma kill aqui nesses dois. Vamos lá. Aí, ó. Foi, foi. Ah, você precisava disso não, né. Agora, eu vou aqui na Sasha. E vou aqui no Oneiros. Foi, delícia. Agora é a hora, gente. Tem que bloquear os dois. Não, vamos bloquear aqui. Tem que bloquear os dois. Vamos ver se... Confia, confia. Ó, bloqueou o Suqueou. Bloqueou o Suqueou. Deixa eu ver. Bloqueou o Cânon. Ah, que delícia. Aí, ó. Asmita brilhando, cara. Asmita brilhou demais aqui, velho. Asmita brilhou e muito. Ah, vocês ficam falando aí do Asmita, ó. Vocês ficam falando aí do Asmita, ó. Brilhou demais aí com abafamento duplo. Assim, não que eu dependesse dessa coisa acontecer. Mas aconteceu, enfim. Mas ele bloqueou ali também a Serafina. Bloqueou lá o Câmos Divino. Nossa, finalmente o Asmita brilhando aí, né, cara. Foi com muito sacrifício. Nós tivemos aí o Asmita brilhando em alguma luta. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto